Buzineiro cabeceira, estamos aqui né, olha o G3, 1.8, turbo, o que está faltando nesse carro? Aquela buzina né, uma buzina diferenciada, bacana, está lá ó, vai tacar, botãozinho, vou dar a volta ali enquanto você fica aqui para fazer mais um, olha o proprietário lá, beleza, obrigado hein, olha o cara, mexe com a máquina, fantástico né, está ali ó, buzina instalada, corneta para baixo, esse carro bem complicado hein, mas ali ó, achamos onde saiu o som, motorzinho, moleza moleza, já tinha uma rosca aqui, mas mesmo assim, todo aquele padrãozinho hein, fusível, relé, e aquele baita som hein, toca aí! É isso aí galera, precisou de buzina? É isso aí, chega aqui na sua buzina!